Gente, vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz online na C&A. Foi a minha primeira compra de roupa online, eu acho. Fora, assim, eu já comprei algumas vezes sutiã, sabe? Mas roupa mesmo foi a primeira vez, se eu não me engano. Olha, comprei duas calças dessa Savary. Savary que fala, gente, eu falo Savary, eu nem sei se eu falo alguma coisa, mas se eu falar, eu falaria Savary. Olha só. Gente, fiquei tão empolgada com esse pedido. Quando chegou, gente do céu, fazia mais de três meses, mais de cinco meses, acho que eu não comprava uma peste de roupa. E eu experimentei, parecia que eu tava na loja, e eu gostei, ficou tudo bom. Ai, meu Deus! Por isso que eu vim mostrar pra vocês, porque, olha, me surpreendi. Tá, peguei os cupons de desconto lá, e acabei comprando, né? Então, ó, peguei uma tamanho 44, que é geralmente o número que eu uso. Só que outra aqui, eu peguei, parece que é minúscula essa calça, né? Não sei se no vídeo tá parecendo que é pequena, porque ao vivo, assim, parece que é uma 36, né? Só que ela é 46. Eu peguei o número maior, assim, lendo os comentários. Lendo os comentários, lá o pessoal fala, ai, a forma é pequena, não sei o quê. Daí eu tomei coragem e pedi um número a mais, assim. Olha que linda que ela é. Tem essa barrinha dobrada aqui, cropped, né? Essa outra aqui também, levanta bumbum. Gente, essa... Se alguém que tá vendo esse vídeo nunca teve uma calça dessa marca, compra. Compra pra você ver. Eu comprei um dia nas lojas Marisa, andando no shopping, e falei, ah, peguei uma calça. Gente, a melhor calça que eu já tive, assim, quando eu vesti, eu falei, gente, que beleza que é, que calça que veste bem, que veste bem. Então, isso foi, assim, final do ano passado, não, no meio do ano passado. Ou começo do ano passado, mas foi no ano passado que eu comprei essa primeira vez uma calça dessa marca, e eu apaixonei nessa marca, eu só quero essa marca. E eu comprei, tinha comprado só uma. E aconteceu que nessa quarentena, eu usava todo dia, assim, pra ir trabalhar. Tinha duas que eu usava todo dia. O que aconteceu? As calças de quem é gordinha, sabe? Rasga aqui no meio da perna. Eu tentei consertar, não deu, acabou que teve que ir pro lixo. Uma virou shorts, a outra não teve o que fazer, porque rasgou muito. Olha que linda, gente. Então, eu falei, ah, eu vou comprar. Comprar dessa marca pela internet, o número eu já sei, mais ou menos, a numeração, né? E não é que deu certo, gente? Deu certo essas duas, tá? Aí, eu tô numa vibe de tentar mudar um pouquinho o meu look, de querer me sentir mais bonita. Mas, como que vamos dizer? Sensual. Deu, eu, pra mim mesmo, sabe? Achar essa camisa, por aqui, eu já tenho uma antiga minha aqui, tá? Só pra mostrar o look que eu criei com essa... Comprei essa cropped. Aqui, gente, fica... Nunca, nunca, nunca na minha vida eu tive uma peça assim. Porque... Ah, isso é um assunto longo, assim, pra outros vídeos. Mas eu morro de vergonha do braço gordinho, peito, que eu acho que é grande, que isso, que aquilo. Então, eu nunca uso, usa aquelas roupas lá. E isso já prendeu, gente, isso aqui, ó. Como ela é de light, tá? Tem elas tão assim, então você não precisa colocar a sutiã certinha, eu não tinha ideia que fica tão bom. Aí, com uma camisa por cima, claro. Eu não tenho corpo de usar isso aqui sem... Imagina, né? Parecendo barriga, não. Mas uma camisa, camisa fechada, assim, ó. Ficou muito legal. E a outra... Esse colete aqui, ó. Colete até da Marisa, ó. Esse colete já é meu, tá? De tempos. Do ano passado também. A outra compra foi essa blusinha aqui. Ela é... Não é ombro-ombra, mas um decote princesa, eu acho. E aqui, ó, ela tem esse arominho, sabe? Fica linda! Então, já ficou linda, gente, essa aqui. Por incrível que pareça, eu nunca imaginei uma pessoa gordinha usar branco. Olha, ela tem aqui uma... Como que fala? Um forro. Mas ela fica muito linda mesmo. Valoriza aqui com esse decote. Valoriza, sabe, gente? Que tem... Peito maiorzinho, né? Então, fica bem bonita, assim. E sem vulgaridade, nada. Ficou... Achei muito bonita. Ela é de manga longa, olha. Foi R$49,90. Tudo eu compro GG, gente, pra mim. E... É, o colete é M, né? Mas blusinhas, assim, eu acho que tem que ser o maior número. Senão, não serve. Aí, eu já guardo no cabide, assim, ó. Que foi um look que eu experimentei, final de semana, e gostei. Então, mesmo que eu não use sempre eles juntos, mas é uma coisa já pra... Eu tenho uma ideia que ficou legal com a gestão, porque eu tinha até umas fotos. E aí, o menino, gente, o que aconteceu? E aí, por um menino que eu compro, porque todas as peças deram certo, todas as peças... Fiz mais compra, porque eu sou assim. Só que, na realidade, eu tava precisando de sutiã. Aí, eu comprei, fui procurar, aí fiz uma compra na Marisa e outra na Riachuelo, gente. Então, esperem chegar, eu mostro pra vocês, tá? E fiz, se eu não me engano, mais uma compra na C&A. Ou não, não tenho certeza. Mas, assim que chegar, eu mostro pra vocês. E aí, eu mostro pra vocês.